Olá pessoal, vamos tentar o quinto O que tem outro ali, olha o meu Deus, olha isso Sai daqui, tá doida? Vamos, vamos para a vida aqui, obrigado Vamos para a vida aqui, obrigado Amado, eu estou doido para pegar o Healer Estou até projetando aqui direto Vou pegar logo o Healer para depois armar Oi, meu, você está aqui? Oh meu Deus Guarda aqui mesmo Sai Não, não foi o Salomander É luz? E eu esqueci de botar o O troço de volta O bircoito Ah, ainda tem mais uma Uma planta que a pessoa mata Que confusão gostosa Nossa Meu peço caindo Meu peço caído Meu peço caído Meu peço caiu muito Agora vai sumir isso aí, né? Eu acho engraçado Eu acho engraçado Mas parece que as vezes está 120, né? Aí agora ali naquela porra da areia ele estava 50 Já vemos o fogo caído Sim Talvez eu vou melhorar primeiro Vamos ver O que está acontecendo agora? Olha, recupera 10 gp quando coleto mana Ah, eu preciso disso Ah, não agora Porque quando eu conseguir melhorar a mulherzinha Aliás, eu acho que é isso também que eu estou achando estranho Só um personagem até agora Agora eu consegui aumentar a quantidade de skills que eu posso colocar. Acho que tá demorando demais pra eu conseguir melhorar meus personagens, sabe? Eu acho que isso tá me dando a impressão. O quê? Eu acabei de falar isso. O que é isso? Eu acabei de falar e eu tô com eles. Como assim? O quê? Eu acabei de acabar. Eu acabei de ganhar. Ai, mano. Como assim? Pronto. Tá bom. Você... Você tem o relator, não sei pra que. Você não usa. A porra. Talvez o intellect. Ah 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 Ataque... Earth elemental, Inherental... Inherental... Quando... Esses que estão... Quando você está 100% não me chamam muita atenção, não. Vou botar esse aqui. Porque, querendo ou não, se não me engano, os traps são lucros, né? Deixa eu... Deixa eu olhar de novo aqui. Ciclopédia... Oh, handbook. Acho que handbook. Batalha. Asterix... Não. Ataques... Elements... Status effect... Elemental Vessel... Doiding... Não, qual é? Uh... Portcaut Vessel... Move... Move... Habilites... Blitz Seeds... Aham... Essas são as clases específicas, tá vendo? No, não... Não... Só que quando está em uso... Tal... Eu tenho que explicar o que precisava Seja passando, com cortes Eu posso colocar para o menu item Ahhhh Eu sou muito burro Ahhhhh Tá, ok Aqui, Ataque Magic é por Magic Attack, Healing Magic é por Spirit, Ninja Moves é por Magic Attack, Trap Moves é por Atac e Luck, Projectile é por Atac e Luck. Meu deus, você tem o que bicha? Você tem tudo né? Tudo um pouco mais um aumento luck né? Ajuda em Inteligência, Ataque em Inteligência é um jeito que eu acho que aquele é ninja, mas eu acho que não são ninja né? A Trap Ninja Moves, Trap, 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 Projectile, Trap, Projectile... Gente, mas aqui ó, agora já que eu sou um animal. Olha lá, vamos botar o X pra cima, o Candy pra baixo, o Ferry Acorn pro lado e o botão é o outro. Pronto, agora sim, agora sim faz sentido né? Mano, mas eu tinha reclamado, vamos voltar pra salvar? Eu reclamando, poxa, tá demorando pra liberar mais seed, não sei o que, que eu tinha os itens na minha bag, era só usar. Pela salvada por querer. Agora vamos lá, vamos tentar pegar o quinto personagem por favor. Venha quinto char, venha. Se tiver o Wood Vessel melhor ainda, porque só vai ficar faltando o Dark e o Light. Aí eu vou poder voltar, voltar, fazer a limpa, tentar achar os leu cactos. Aqui é... é uma turma? Não parece que a gente não se sente, mas... Oi! Quem está aqui? Opa! Opa! Ah, não, não! Eu já ouvi! É a música de rock! Não, é que o Olri? Eu não me lembro. Talvez viram o almoço. Eu já ouvi, já ouvi. Vamos ver. Vamos ouvir. O que é que a menina está aqui? Ok. O que é que? Eu vou fazer isso. O que é isso? Você tem uma pessoa em cima? Parece uma pessoa em cima. Parece uma pessoa em cima. Você tem uma flor em cima? Vou por você! Ok! Que lindo! outra pessoa aqui ó vamos falar vamos falar com a pessoa que está tocando a musiquinha olha um monte de inimigo a uma criança ele era uma criança Não, 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 não. É, é verdade. Não tem um fã aqui. É uma frase que eu tenho. É uma frase que eu tenho. É, é verdade. É, é verdade. É, vocês são... Mico e a nossa vida. É, é. Eu amo. Eu sou o Kinosato, Jury. É um fã. Eu sou um sonho de ser. Eu sou um sonho de ser. Mas ainda não tem sido o que não está. Então, eu vou esperar para o que é melhor. O que? O que? O que? O que? Eu sou um sonho de ser. Eu sou um sonho de ser. Eu sou o sonho de ser. Eu sou o sonho de ser. Eu sou um sonho de ser. Eu sou um sonho de ser. Eu sou um sonho de ser. Aqui é o Ramco! Ramco! Vê... é um sonho de ser. Eu não posso ver, mas você morreu lá fora. Você sabe o que? Você sabe o Ramco? Você sabe o que é o primeiro dia. Mas, você sabe o que é um sonho de ser. Mas, você sabe o que é um sonho de ser. Mas, você não tem o sonho de ser? Não tem. Talvez, algo de ser. Talvez, algo de ser. Deixa para lá. O que? O que é um sonho de ser? Eu tenho que procurar um sonho de ser. Eu tenho que procurar um sonho de ser. Eu tenho que procurar um sonho de ser. Com-se-ki? Ah, eu não sei. Mas, eu não sei. Perder as coisas do que é legal. Mas, não sei o que é um sonho de ser. Hum... Se você procurar um sonho de ser, você não pode ser um sonho de ser. É mal, eu não vi ninguém aparecer. Mas, cadê o Elra? Não tem um sonho de ser. O que é um sonho de ser? É mal, eu não vi. Ah, eu não vi. Ah, tem uma pedra com uma espada lendária. Ah, é um sonho de ser? Ah, tá. É tarde, é tarde de ser. Desculpe, né? Ah, tá. Vou aguar meus amigos. Aguar meus amigos. Não, o que é um sonho de ser? Você tem que se impressionar? Um sonho de ser. É, inclusive, você não tem que ser. Nem sei o que tem que ser. Na verdade, eu sei por que é você. É uma perfeita uma boa coisa. Quando você está indo para o plano... Ah, eu conheço da minha história. Um sonho de ser. Um sonho de ser. Um sonho de jovem. Lembra que o plano de ser. Você não sabe se você não tem nada, mas... você e do seu pai? Você deve falar do que por lá. Vou falar agora depois de sua mãe. Ele foi aguar os amigos Tá tudo bem, foi tacado os amigos dele Ah, os bonequinhos O que é isso? É o recorde Kumamitsu Kumamitsu Eu vou te dar Ah, é a musiquinha desse... Nessa cidade é muito gostosinha, gente Kumamitsu 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 A água não é apenas para ele, né? Ele? Sim, esse ar é o meu parceiro. Então, esse ar é o ar? Sim. Nós, o ar é o ar? O que é isso? Que horror! Que horror! Que horror! Ai que horror! Que horror! Ele falou que a cada quatro anos com a imigração Com a imigração das almas Que legal! Que horror! Que horror! O espírito da árvore escolhe A flor mais bonita Ai eles falaram assim Ah mas ninguém floresceu ainda Ele é, então a gente vai todo mundo morrer mesmo Todo mundo o que? Fazer o que? Se ninguém floresceu, todo mundo vai ser escolhido Acabou, foda-se Eu acho que tem algo com essas plantas roxas Eu acho que tem algo com essas plantas roxas Eu acho que tem algo com essas plantas roxas Eu gostaria de falar mais sobre a Júlia Bem, eu também tenho desculpas Então é bem, mas Os rostos são um deles E todos morrem Então é assim E eu estou fazendo uma planta roxas E o que? 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 O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo é o verdadeiro. Você vai para o Senhor e para o Senhor. Você vai para o Senhor e para o Senhor. Mas isso é a resposta da Setsuli. Não sei se o que é, mas... Não é uma forma de fazer o que é. Nós não somos a nossa vida. O mundo se muda depois, não se esqueça de deixar o mundo. Há um tempo para manter o seu ser o objetivo de manter o seu ser. Há um tempo para o seu ser. Não há um tempo para nos dar o seu ser. Que isso! Você é muito importante fazer o seu ser. Eu acho que é importante manter o seu ser. Eu acho que é muito importante, mas... Eu acho que o lugar que a gente mora, mas... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu acho que o que você quer dizer é que a Karina também tem algo que me diz, e eu acho que a Karina tem que me acompanhar. o foco da narrativa né é você foi escolhido para ser matado pelo bem no mundo você aceita tem algumas pessoas acham que é uma honra outras pessoas não querem e aí tem lidado muito com destino que que é o destino e aí eu direi acha que um destino é algo que você não pode lutar contra o que você não sabe ainda o que você pode lutar para mim o que você vai jogar tudo bem Eu não posso falar com você, e não posso falar com você. Eu não posso falar com você, porque não posso falar com você. Se você escolher o Senhor, você pode me perguntar. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu procurar os homens que foram feitos... Não se eu não me engano! Isso é o que eu tenho! Se eu não me engano, eu não tenho que voltar a ser da paz... É... Eu acho que a Tiana pode ser morta... Mas... Vilarus não é, né? Ainda há uma chance! Mas... Moura não tem medo de morrer... Eu não tenho medo de morrer! Eu não tenho medo de morrer! Eu não tenho medo de morrer... 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 Não quero ficar nada... Eu não tenho medo de morrer... Se a flor não se liga, o Fairie não me deu! Se o Fairie não me deu, eu de uma tigra... E... o que eu sou? Eu tenho medo de morrer... Eu tenho medo de morrer... Eu tenho medo de morrer... Jury! Oi, Júli, eu também vou procurar o que não se faz. Sim. O que você está fazendo? Oúlin é um homem que você está falando? Você não está falando de ninguém. Então, Oúlin não está chegando até aqui. E eu sou um homem de vida, então eu quero que a gente escolheu o Mico. Se eu falar isso, não há nada de vergonha Não há nada de vergonha Não há nada de vergonha É muito difícil, né? É muito rápido, né? Então, você vai comprar aqui Vamos lá Nós, não temos que ter um光o de luz Mas, Víralos, é assim como um dia É isso que você acha? É difícil pensar nisso O poder do Nome não está aqui, né? Tem um lugar mais alto do Ilúja, né? Se você puder dar alguma coisa para a planta, você pode dar alguma coisa para a planta? Há tantas razões. Primeiro, vamos procurar aqui. O razão... Masaka, né? Massacar. Júlia, onde você foi? Nós também não precisamos procurar o meio da floresta. Meu Deus, me perderam no meio da floresta. Eu vou salvar para não ter ficado. Foi muita cutscene. Bora. Não... Uau, está funcionando. Estou chegando ao final da frente. Se você puder chegar por aqui, eu acho que não pode ir antes. Ou seja, você pôs o caminho do caminho? Valu, eu vou pegar aqui. Não sei se eu não sei. Um Eu não tenho tempo de gastar tempo. Se você ouvir, é o que você quer dizer, Doriardo. É claro que você não sabe onde está. É isso que você quer dizer, a pessoa que vive aqui é a primeira coisa. Ah, mas você não tem que permitir a Jury. É maluco, né? Jury! Jury, Jury! O que vocês estão fazendo aqui, carai? O que você está fazendo na conserva? Amado o seu sangue é um produto bem gostoso. Como está? O que você está fazendo na luta? O que você está fazendo? Você está fazendo provavelmente a esplanador. Está o que você está fazendo na comunhão? Não sei. Você está fazendo uma indústria muito mal? Meu Deus, já é ele. Vai chamar na cara dele. É um grande mago de mago, né? Olho, você está aqui perto? Você não tem o que ver com o rosto? Você deve estar aqui, mas... O quê? Não tem o que ver com o rosto ainda. Se você quiser ver com o rosto, eu quero ver com o rosto. O que é isso? É uma espalha espalha espalha. Eu me senti do Mitzrin Milos. Eu não sei quem me assustou. O que é isso? Eu vou ver o que é isso. Se você quiser, se você quiser, deixe-me um pouco. É uma espalha espalha. Faz um empalha espalha em Swallow. Maravilhoso. Maldita fr lasting? Ele morre em campo. Invenção pr perdeu. A minha espalha 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 os outros. 1. Beijos. Boa minute. Eu estou fazendo um bact Alpha. Pronto, isso. Agora vamos às armas. Ai, que lindo! Vamos ver se tem coisa pra ela. Tem. Olha que arma linda! Peguei. Lindo demais. Mano, vou gastar dinheiro. Quero nem saber. Vou gastar dinheiro. Foda-se. Eu tenho dinheiro pra caramba. Peguei. Arma de todo mundo. Eu tenho dinheiro pra caramba. Eu vou gastar dinheiro pra caramba. Estilo de mirror. Vai ser pro meu colega lá. Cadê? 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 Chocolate dá o quê? Pô, 250. Eu acho que vou começar a botar o chocolate. Cara... Ah... 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 Uns itens aqui, acho que vou botar o chocolate. Ah... Aqui? Tirar. Muito mais bonito. Muito mais bonito. Ah, tá. Eu mexi aqui também. Verdade. A sujeita. A escala e a sede. Ah. Ahn... Gastei, foi dinheiro. Não posso estar fechado. Vamos voltar lá, vamos pegar o nosso pequeno personagem. Jurei! Jurei! O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Nós somos os inimigos. Seguindo! Ele é um inimigo de Gilderwein. Ele é um inimigo que viveu no mar. Tenha cuidado. Você vai vir aqui. Todos, preparamos para a guerra. Fazem... unser inimigo, mas você não está aqui. A escolha é como o seu debrá. Não, adoração! Os inimigos têm sentido. Onde está? Onde está? Onde está? Aqui está o resto. Vamos lá. Estamos aqui. Pode ir. Meu Deus do Céu! Toma! 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 Tá tentando dar a Hewaka. Ah, bicho! Já... Sai, 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 sai! Ele foca não! Tempo! Tempo! Ah... Tempo! 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 E aí 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 Toma Fogo nessa porcaria E aí 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 Olha Obrigado, por me ajudar. O que aconteceu com a ajuda? O que estava fazendo aqui em um lugar? É por você. Por que você vai fazer isso? Talvez você tenha me lembrado do porquê. Mas não é mesmo que isso nos nossos rumores. É um pouco... Ficou-se... Ficou-se... Ficou-se, mas você fala isso que vocês têm que ver. Ficou-se... Ficou-se... Isso seria de ter assustado? Ficou-se... Ficou-se... Nós também fomos num respeito. Julio também mudou. Mas... Você sabe que é isso mesmo. Não, não, não... Ah, tá ótimo. Ah! Oi, tipo... Oi, aqui? Oh, me perguntei. Você está tão perto? Sim. Eu também estou procurando a Júlia. Onde? Mas... A Gilderwein está vindo, e... O que você quer dizer, se você quer dizer... O que 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 você quer dizer... Eu nome containing João. O nome da flood, Júlia. Srila. Eu também... O que você quer dizer... Isso é fato. O que você viu assim... Eu já falei disso por causa da jornada... difícil disso, então... O que ele não tinha mentira foi... a Gilderwein. Ele é um baguho... Pcataçou o machen une looks... E que ele tomou Oh... Então... A Gilderwein já já viu... Tchau, tchau. Antes de chegar a Mico, o nome está terminado. Agora, você pode ver o que está acontecendo. Você pode ver o que está acontecendo. Júlia, você estava feliz. Você estava realmente desesperado. É verdade. Agora, nós também vamos enviar o nome de Kino Mico do Jurei. O que é isso? Meu Deus do céu, cara. Impressionante. O que custa fazer um troço na ordem certa? Espera a criança entrar para o time primeiro. Credo. Oh, meu Deus. Eu não apertei você, caralho. Vamos lá. Vamos ver um florescer. Doriardo, rapidinho, rapidinho! Se você pensarmos sobre o futuro da Vilares, você vai ficar um pouco mais tarde. Desculpe, né? Essa é a resposta que eu fiz. Vamos lá, o fogo de fogo. Agora, vamos abrir a flor! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso é pré-realizado, 50 FPS. Ué? Ué, é dele! Ai, que bonitinho! Ah, essa piranha aí, ridícula. Arreira! A cor que não é, a cor que não é, a cor que não é. É uma coisa muito珍ante! A cor que o ronco que a cor que ela que ela que ela que ela, A cor que a Cor que ela que ela que ela, Ela que ela que ela, ela que ela que ela. Hum, não deu nada de bom gosto. divertido se essa pessoa que fica tocando água no amigo vai se matar Quem é que vai juntar as amigas? Aí estou perguntando lio Ou seja, aprendendo a água no mundo O Oh, eu vim aqui e quero ouvir o que eu quero falar sobre nós. O que é isso? Juri, o que foi? 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 Não, não tinha ouvido, mas... Vamos lá, vamos lá. Juri, o que foi? 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 O que você quer dizer? É, eu acho que o que você quer dizer, é que você não consegue me dar um abraço. Mas, se você não tiver um cara de água, você vai ficar com medo. Eu não sei o que você vai ficar com medo. Eu não sei o que você vai ficar com medo. Eu perdi-se a vida. E a gente quer ver o futuro em Vilaus. Mas... Todos estão se divertindo, não é? Sempre que você escolheu a escolha. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse é... Esse é um espelho de tríade? Ah, ah, ah. Você está preso, né? Eles ficaram muito sem energia, então vai demorar muito para eles reclorescerem. E eles falaram que não tem como, Jure tem que ir de qualquer jeito. Eu fui para o meu nome da Maria, e eu fui para o meu nome da Maria. Eu fui para o meu nome da Maria, para quem não está. Eu sempre fui para o meu nome da Maria. Eu sei que você pode dizer que você não é. Eu também queria dar uma coisa muito bom para ele. Eu gostaria de fazer isso. É uma coisa estranha, mas... Eu... 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 Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa. Boa então. É... Porque Reduce para ir até a passage para o引ção. Tem o pessoal de objetos que tinham ido666. Ah, isso é o que eu fiz! É o caminho para o Mananoki, então eu estou abrindo normalmente. Eu vou abrir, então, se preocupe. Confronto direto. Ah, é uma área de rio. Ah. Vamos lá, né? Primeiro de tudo. Jurei, meu amor. Eu espero que você tenha um bumbum! Vem aí. Agora isso aqui. Vê se tem arma para o direito aí. Tem, tem arma para o direito. Ótimo. Então tá. Então antes de tudo. Salvar. Vamos fazer o que... O nosso ritualzinho. Que é liberar... Para todo mundo. Depois eu libero para ele. Vamos lá. O senhor vai se tornar... Alguma coisa. A mina desce. Tá bom. Olha, parece uma roupa de samurai. Ai, que linda essa roupa! Nossa, que roupa linda! Que linda essa roupa! Idle Frye. Tá bom. Vai, senhora, agora. Pam, 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 pam. Ah, eu vou te falar, as roupinhas que eles fizeram estão tão bonitas. Ai, que bonitinha! Ela parece um... Ah, é... Dos tempos antigos. Como é que é? Tipo... Conjurer? Olha! Ela que é o Summoner. Ela que é o Summoner. Olha, o Conjurador é ele. Vamos ver como é que vai ficar agora. Pará, 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 pará. Mano, que roupa linda! Não, esse aí é um samurai de verdade. Agora sim, um samurai. Cal, é igual um samurai... Vão intentar tudo. Todos são focados em... ... Em coisas mais... ...orientais. Vamos ver, o que você vai virar, minha filha? Quanto eu jurei, eu vou de um por um. Tá liberando tudo. Ahn... Hum? Hum? O que é isso? Porra, você é minua de novo. Meu Deus do céu, essa garota só sabe ficar sem minua. Eu também sou um líder forte. Eu também sou um líder forte. Ah, também usa Summon. Tracentíssimo. Então vamos agora para o nosso querido. O nosso querido. Vamos ver o que o vento te traz. Conexas. Conexas. Ai, que roupinha fofa, meu Deus. Ai, que coisinha fofa. Eu acho que você se torna forte. Piper. Eu vou fazer um teste, eu vou testar e deixar ele sozinho Ai que lindo essa combinação de cor, que graça, meu deus que roupa linda Olha eles tinham que liberar a gente poder usar, a gente poder usar as roupas das outras coisas Que lindo, projetos florais e pode usar magia ofensiva Mas o foco dele vai ser real, então vai ser o que tiver mais espírito Ai que graça, ai que lindo, ai que ódio, olha a roupinha fofa, uma graça meu deus Eu acho que é um escolar Quando eu diminuir o contraparelevo de porrada, mesma coisa que o Piper Eita, eita, porradeiro O que é isso? O que é isso? O gatekeeper Ele usa hammer Ele mitiga o dano causado por alguns monstros e ainda dá rio nos amigos Está bom, vamos lá Vamos lá Vamos usar hammer também Usar hammer também Nossa senhora Ah, mano, eu tô achando as roupas tão bonitinhas, acho que eu vou tirar a roupa da DLC. Hanta. Vamos tirar a roupa da DLC. Eles, eu sou, ai, olha, isso me estreia, vamos, meu Deus. Vê só. O último, né, que é o mais novo. O que vai ser estilo? Ok. Olha, parece até lhesa. Ah, pode dar poison. Tá, vamos lá, vamos começar por ele. Porque ele vai ser o mais, o principal, né. Qual é o que dá mais spirit? Que o spirit é Hina Magic. É o Sage. Não tem nem comparação. Aqui dá mais intelecto, mas não é intelecto que eu quero. É spirit. Tá, aqui, dos que sobraram, será intelecto mais intelecto, vamos. Você precisa de luck. Eu posso botar o Nightblade. Porque o Val vai ser a base do Fodd. Não, vamos botar, vamos botar um Rogue. Vamos botar um Rogue. Eu boto o Val. Ó, quer ver? O Stamina. 4, 8, 7, 28. Tá vendo? Deixar ele como um tanque. Feliz, contente. A senhora. Sei lá, fica com mudência mesmo, dane-se. Agora vamos para os Moves. Não, tem que ir para o Elemental Plot primeiro. Ah, vamos pegar algumas coisinhas aqui? Nature Aura. O que seria? Ok. Tá. Você vai ganhar? Summon Globlin, tá vendo? Ah, então o Summon começa aqui com ela. Você. Ai, que legal isso aqui. Pelo que eu dei para perceber, isso aqui eu posso usar de qualquer arma. Ou seja, mesmo ele estando aqui, ele pode usar isso, e isso, e isso também. Minha senhora. Aí, tá vendo? Ela tem o Summon também, como um Beastmaster. Mas aqui, o que ela aprendeu? Ah, que legal. Então, voltar. Ah. Hum. E agora vamos com você. Oh, meu Deus, pera. Elemental Plot. Ah, meu Deus. Isso aqui, eu já estou usando antes do tempo. Ah, tá. Ah. 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 Recupera 5% de HP a cada 10 segundos para toda a party. Mano, acho que eu vou ficar com isso. Será que vale a pena? Eu trocar? E aqui? Pô, será que vale a pena? Eu estou agora, é, pensando assim. Esse aqui dá 5%. Quanto que dá? 5%? Ah, tá. Esse aqui é 5% só para mim. Esse aqui é 5% para a party toda. Aqui. Ah. Aumenta o recovery da party toda. Recupera 10% de HP a cada 5 segundos. Durante a batalha, para até 30% do HP máximo. Isso aqui é bom para se a gente estiver levando porrada, não é isso? Vamos. 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 Vou pegar aqui o Mano B. Vamos pegar aqui. Eu vou sentir o poder. Você se tornou mais forte. Hum, Cure Water, Remedy, Ah, Poison Bubble, No, It Already Fire, aqui eu boto, um momento, habilidades, agora eu vou remover e eu vou morrer, agora eu vou focar em magia, hum, 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 Hum Vou fazer um testezinho. Porque eu não consigo trocar Os personagens daqui Quero fazer um teste Eu quero tentar deixar ele Fora Não controlar ele Porque Vamos tentar controlar ele rapidinho Vamos usar a magia Ih, atende aqui Fala tu Ó Ganho 10% de descontar lojas Agora eu tô pensando Vale a pena? E não vale a pena deixar Eu acho que é melhor deixar ele Solto Ai, tá vendo como é que os povos Tá me seguindo Alguém 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 Eu tirei o healing light do outro também Não tirei Sirei, pronto Ale Eu acho que vou ficar com ela, porque eu gosto muito de mago E vou deixar ele como um healer Não adianta deixar o Val O Val é tanque, mas os bichos só ficam correndo atrás dele Não adianta, deixa ele pra lá E o Morley é bom Porque ele é porradeiro, né? Então tipo Sei lá, parece que ele vai dar mais dor do que o Val E o Val Pesar do foco dele não diz Ataque Aparece que os Traps Mãs o que vai fazer 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 Eu amo Não é isso, não é? Não é isso, não é? Não é isso, não é? Bom, vamos lá salvar. E é isso. Gente, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!